A gente vai falando agora um pouquinho, gente, de uma competição que vai acontecer na próxima semana aqui em Três Lagoas. É o Eucalipto Ride, gente, uma competição de mountain bike que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário de esportes, o Antônio Realino, e também o Thiago Araújo, que é um dos organizadores deste evento. A quem eu cumprimento e agradeço pela presença, secretário, e também o Thiago. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Ana. Bom dia, o Totó. Bom dia a todos os colaboradores do RCN. Bom dia, o Thiago. Sem dúvida, Ana, estamos aqui para falar desse evento importante para o nosso município. E a Seja Juvel está aí em ação, né? Toda semana uma atividade nova, uma modalidade esportiva para a nossa população. E sempre apoiando as competições aí realizadas por algumas entidades também, né, secretário? É importante, Ana. Nós temos agora essa participação, essa parceria, né? Falando melhor, em relação ao motão bike, já foi realizado no ano passado, a gente foi parceiro também. Agora, a associação, nós conseguimos aportar um recurso, agradecer à Câmara de Vereadores por ter aprovado esse recurso para a associação. E nós vamos realizar um evento muito importante, né, que, sem dúvida nenhuma, vai atrair atletas, né, aí de todos os estados. E é uma competição onde envolve, né, assim, até o próprio comércio. Nós vamos fomentar a economia do município, porque essas pessoas que vêm de fora vão usar hotéis, lanchonete, pizzaria, restaurante, enfim. Então, a Serjuvel é parceiro, o prefeito Antônio Guerreiro, desde o ano passado, pediu para que a gente pudesse estar fomentando, evoluindo, acima de tudo, no esporte. E hoje, graças a Deus, nós estamos com o evento, né, Tiago? É praticamente já pronto para que a semana que vem, vão ser dois dias, né, na Arena Mix, e a competição vai ser no Arapuá, para que a gente possa dar a toda a nossa população e a todos os outros, né, competidores que vêm de fora, uma qualidade melhor numa questão do mountain bike no nosso município. Bom, Tiago, explica para a gente um pouquinho, um pouco mais sobre essa competição, como que funciona na prática, como que será essa competição. Bom dia, seja bem-vindo também. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia aos ouvintes da SN Notícias. Primeiramente, agradecer o espaço aqui que está cedendo para nós, do Eucalipto Raide. Agradeço em nome da UTAM, que é a associação que viabilizou essa situação toda, né, da gente estar conseguindo estar realizando isso. Agradecer ao secretário de esporte, que desde o primeiro evento abraçou a causa, deu uma força tremenda para a gente, né? E esse ano uma novidade para a gente, que a gente sabe o quanto é sério isso, mas a gente tem que agradecer, que também ajudou bastante. A Câmara Legislativa aprovou o projeto de lei, fazendo um aporte financeiro aí, para a gente conseguir realizar o evento com sucesso. Esse evento, então, vai acontecer em dois dias. Explica para a gente como será o primeiro e o segundo dia. Sim, dois dias, dia 17 de setembro, sem ser esse final de semana ou no próximo, a gente vai estar realizando aí o esquenta do Eucalipto Raide, onde a gente vai estar apresentando o mundo da mountain bike para os populares aqui da cidade. Então, a gente vai estar ali no Arena Mix, fazendo uma brincadeira com as crianças, a gente vai ter o Eucalipto Raide Kids, né? Antes disso, a gente vai estar, agora a gente recebeu também um convite da Polícia Militar, através do Promuce, que a gente vai estar fazendo uma bikeata em prol do combate à violência doméstica, né? Inclusive, era para cabo, o Selma está aqui, mas devido à agenda no Estado, ela está em Jardins, fazendo os devidos trabalhos em conscientização ao combate da violência doméstica. Então, a gente vai ter essa bikeata, que vai estar saindo ali da Praça Hamstab, percorrendo a circular da lagoa, fazendo todo o trajeto, chegando na Arena Mix, onde a gente vai ter o café da manhã. Aí a gente vai estartar as atividades com as brincadeiras para as crianças. E nesse decorrer, a gente vai ter também praça de alimentação, com os comerciantes locais. Vai ter o pessoal da Casa do Artesão ali expondo algumas coisas também, para quem quiser ver, né? E show, a gente também vai ter um show ao vivo ali, que o pessoal, o Maringá Borghete vai estar tocando pra gente lá, animando todo mundo. Isso vai começar a que horas, no sábado? A bikeata começa às seis da manhã, né? Pra todo mundo, homens, mulheres, mas principalmente as mulheres que queiram aderir a essa causa contra o combate feminino. Não tem restrição, apenas que cheguem ali com os EPIs, capacete, né? Que a gente vai estar percorrendo. Vamos ter todo o apoio da Polícia Militar no trajeto, né? Os guardas de trânsito. E depois, chegando no Arena Mix, por volta das sete e pouquinho, a gente vai iniciar os trabalhos ali do cronograma que a gente tem preparado pro sábado. Vai o dia todo, no sábado? O dia todo. A pretensão nossa é até as 16 horas, mas a estrutura da Sejuvel vai estar disponível pra gente lá o dia todo. Enquanto tiver gente querendo chegar e conhecer o mundo aí do Eucalipto Ride, vai estar disponível. E no domingo? Domingo a gente começa o café da manhã, no Arapuá mesmo, às seis da manhã, onde os atletas começam a chegar, né? Os vindos do hotel, os vindos já direto da cidade pra cá. A gente vai ter o café da manhã e a largada vai ser às sete da manhã. Então, provavelmente, duas horas e meia, três horas de prova. O pessoal chega, aí a gente começa a servir a refeição e logo depois disso, o cerimonial de premiação, troféus e medalhas e o encerramento do evento por volta do meio-dia às 13 horas. Qual que vai ser a premiação? Premiação total, R$ 17.400. Esse recurso a gente consegue através da arrecadação por inscrição e também dos patrocinadores que apoiou o evento. Então, toda arrecadação é revertida diretamente pro atleta, tá? R$ 17.400, que aí é rateado em todas as categorias. Na verdade, é um incentivo, né? Para as pessoas participarem, né? E quem pode participar, Tiago? É aberto para toda a comunidade ou não, esses dois eventos? É aberto para qualquer pessoa que queira participar. A gente não põe nenhum tipo de restrição para a qualidade de bicicleta que você tem, tá? Por isso que a gente subdivide as categorias, desde a categoria pró, né? E vai ter o pessoal que corre, que já vem preparado para isso. Mas também tem a categoria esporte, que é aquele cara que está intermediando, que ele não está nem muito forte, muito fraco. E é uma competição bem bonita entre esses aí também. Também a gente tem a categoria light ou a turismo, que é o pessoal que quer participar, que também tem troféu, tem medalha. Para quem estiver participando, que quer conhecer o local ali em meio, em volta aos eucaliptos, na região do Arapuá. Então, tem para todo mundo. Não tem restrição. As idades são divididas certinho. Quem quiser participar é liberado. E o percurso? Quantos quilômetros são? Percurso categoria pró, ela 51 quilômetros. A categoria esporte, 36 quilômetros. E a categoria turismo, 25 quilômetros. Lembrando que dentro desse percurso tem ponto de apoio, ponto de hidratação para todos os atletas. A Serjuvel está disponibilizando para a gente ambulâncias. Vão ser duas ambulâncias dispostas ali para todos os atletas. E também a gente tem, pensando em toda a organização e sabendo que a gente tem esses órgãos tão renomados da cidade e região, prefeitura, secretaria de esporte, a gente fez a contratação do seguro atleta. Então, todo atleta que estiver participando, desde a bikeata no sábado, quanto da competição no domingo, está coberto pelo seguro que a organização do Eucalipto Ride, junto com a UTAM, pensou para todas as pessoas. E pessoas de fora, vocês já receberam inscrições? Já tem a expectativa de quantas pessoas vão participar dessa competição? Vão estar em Três Lagoas? A nossa expectativa é para 300 atletas. Então, eu não estou dormindo. É meia-noite, gente mandando mensagem. A gente faz questão de responder um a um. No acordo de manhã, já tem mensagem. Então, a gente já está com bastantes inscritos, tá? As inscrições vão até o dia 12. Tem gente pedindo para prolongar um pouquinho mais. A gente vai ver como está a dinâmica disso. Porque a gente tem uma empresa que foi contratada, que ela é especialista em cronometragem desse segmento de esporte. Então, eles têm uma data limite para que eles possam estar organizando. Porque todos os atletas são devidamente com as placas das bicicletas. Então, precisa dessa organização. Então, até então, está até o dia 12. Mas muita gente pedindo para prolongar a data, entendeu? Tanto para participar, quem vai participar aqui no Arena Mix, desse passeio que vai ter, quanto da competição, é preciso fazer a inscrição? É. Aqui no Arena Mix, é diretamente com a gente da organização do Calitoide, no WhatsApp nosso. Nos grupos, a gente está mandando as informações. Então, é diretamente com a gente. Na parte técnica do Arapuá, e sim, essa empresa está diretamente com ela. Onde ela vai fazer toda a marcação do percurso, a cronometragem, as regras, o regulamento do evento, é tudo diretamente com ela. E qual que é as pessoas que têm interesse? Como que faz a inscrição? Quem procura? Olha, a gente tem o Instagram do torneio MTB Eucalipto Ride, que ali tem todas as informações. A gente também tem o nosso WhatsApp, que é o 67991985638. Você fala diretamente comigo, e aí eu consigo estar esclarecendo qualquer dúvida que estiver tendo em relação a esse evento do Eucalipto Ride, dia 17, 18 de setembro. Pelo que vocês já receberam aí, vem pessoas de quais cidades, Thiago? Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso, eu sou aqui em peso bastante, mas muita gente de São Paulo, Paraná. Eu acho que assim, cinco estados aqui, circundando a gente. De municípios, cerca de 25 municípios aí vão estar presentes. Dracena, Tupi, Paulista, Junque, Herópolis, Arassatua, Biribi, toda a nossa pequena região aqui. Mato Grosso do Sul, Iviema, Campo Grande, Naviraí, bastante lugar, viu? O ano passado foi essa média também 20 municípios. Então o pessoal gostou muito do evento ano passado. E aí a gente abriu a inscrição há 30 dias antes e infelizmente o pessoal deixa pra fazer nos últimos dias. Agora vira um fuzuê, porque a gente tem todo um cronograma que o atleta que se inscreve, a gente faz um negocinho chamado Avatar, que é a foto dele confirmada a presença do Eucalipto Ad. Eu mando pro pessoal da arte digital que é do Paraná, eles montam essa imagem, eu mando pra ele, mando pro atleta, posto no Instagram. Então assim, é um trabalho pra agradar o atleta, que a intenção do evento é isso, é disponibilizar um evento como esse pro atleta se sentir feliz. Porque ninguém tá interessado no dinheiro, mas tá interessado em participar, ganhar o seu troféu, sua medalha e registrar sua presença no evento. Pois é, né, secretário? É um evento importante, né, pela quantidade de pessoas, pessoas de outras cidades, é o que o senhor colocou. Isso contribui bastante pro comércio, porque ajuda o comércio, fatura, não só, claro, que o comércio que trabalha com essa questão de bicicletas, roupas, enfim, mas também na parte de alimentação e uma divulgação da cidade também, né? É, sem dúvida, né, Ana? Principalmente na questão turística também, né, muito importante. A gente viu no outro evento que foi realizado ano passado, ali no Bar do Careca, as pessoas ficaram encantadas com o Lago do Sucuriú, o Rio Paraná, sabe, Peixada, restaurante. Então, isso é muito importante, o pessoal faz questão de conhecer as nossas três lagoas. Então, eu vejo assim, é muito importante essas competições, porque a gente atrai, né, atletas de todo o Brasil. Como exemplo, vou até aproveitar a oportunidade aqui pra, sei que o tempo é curto, mas amanhã, por exemplo, nós vamos estar sediando aqui em Três Lagoas o terceiro Open Nacional de Karatê, uma parceria com o Zanon, né, também é aproximadamente aí de 500 a 600 atletas deverão vir amanhã pra Três Lagoas. Então, é um movimento muito bom. E nós temos, né, Ana, nós temos aqui dois atletas que são campeão já estadual e um deles campeão nacional na categoria dele. Então, você vê que, assim, através do esporte, além da gente dar condições, né, de vida saudável às pessoas, a gente fomenta o comércio, como foi bem dito aqui, que todos ganham com isso. E essa é a preocupação da gestão de guerreiros. Enfim, todas as pastas estão evoluindo. A gente tem várias competições. Você vê, é gratificante como a semana passada nos Jogos Brasileiros Escolários, né, nós tivemos a Aninha, que é atleta nossa, prata da casa, treinada pelo professor Reinaldo, que é um projeto da Sejuvel, foi dos 5.570 municípios, né, disputaram os estaduais, ela foi a terceira melhor no ranking nacional. Então, isso é um orgulho e mostra que estamos no caminho certo. Sejuvel tem dado todo o apoio na questão de transporte, logística, de alimentação, de hospedagem, realmente, para que a gente possa ter atletas de alto nível no nosso município. E eu tenho, assim, mais para dizer, inclusive, as escolinhas de base, a gente está tendo um campeonato municipal aí. Semana passada, nós convidamos o seu Marcos Quinto, né, que ele é representante do Trieste Flamengo, veio aqui para analisar, observar alguns jogadores. Nós já temos dois jogadores em equipe de ponta profissional. Então, assim, é gratificante a gente ver que, além da gente estar realizando essas competições, a gente está tendo resultado com atletas profissionais, atletas de alto rendimento, de alto nível. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos continuar avançando. E eu não quero adiantar, mas aqui já de primeira mão, Ana, tudo indica que tem um projeto tramitando já, de um auxílio. Talvez a gente dispute ainda esse ano o campeonato da Série B estadual profissional. Então, você vê que a gente está trabalhando constantemente. Isso é o que o prefeito quer. Realmente que a gente faça um esporte de qualidade no nosso município, que é isso que a nossa população espera. É importante, a gente fala que Três Lagoas é um celeiro de atletas. Quantos atletas saíram de Três Lagoas, representaram bem o município, representam até hoje a cidade. Às vezes, não tem todas as condições que a gente vê que os grandes clubes, as grandes empresas patrocinam. Mas está aí a Sejuvel, que na medida do possível vai também contribuindo, ajudando com o transporte, enfim, questão de alimentação, logística. Isso é importante e tem que incentivar, secretário, tanto o profissional quanto o amador, porque o esporte é fundamental para as pessoas. E o objetivo, Leona Maior, é a gente fomentar o esporte de base. Esse é o papel fundamental. A gente não abre mão isso diante da pasta da Secretaria da Sejuvel. Mas independente, se o atleta vai se profissionalizar, vai ser um atleta de alto rendimento, de alto nível, mas nós temos o interesse não só em formar um atleta profissional, mas também de formar cidadãos. Então, através do esporte, a gente consegue fazer isso e dar oportunidades, como a Vitória, como a própria Ana Laura e outros aí, que o Davi, que está indo agora para um time profissional também, com nove anos de idade. A intenção nossa é formar cidadãos. E o resultado aparece quando a gente tem trabalho, trabalho com seriedade, com planejamento, acima de tudo. É importante dizer isso. Compramos mais de R$ 800 mil de material esportivo para que os professores possam dar essa condição. E eu quero parabenizar todos os colaboradores da Sejuvel, porque ninguém faz nada sozinho, graças ao apoio dos professores, do administrativo e do prefeito Anjo Guerreiro, que tem dado total apoio e quer realmente que a gente faça a diferença e estamos fazendo. Graças a Deus. Essa competição que vai ter amanhã, vai aberta ao público também? É aberta. Inicia às 8 horas da manhã, acredito que até às 17. Só um dia só, que vai ser só amanhã, é dia 11. Mas é um evento, vai ser no ginásio Cacilda, é um evento importante, Ana, porque além de a gente revelar os atletas nossos aqui, que nós temos, nós vamos atrair competidores do Brasil inteiro. Então é muito importante, é gratificante a gente estar realmente nesse trabalho firme e, como eu disse, com planejamento. Porque hoje, no poder público, não aceita mais amadorismo. A gente tem que fazer as coisas de forma transparente, planejada, que com certeza o resultado aparece. Tiago, e o ciclismo tem ajudado muitas pessoas a sair do sedentarismo, enfim, acabar um pouquinho com a ansiedade, o estresse do dia a dia, né? Isso é importante. Tem aquelas pessoas que competem, mas tem pessoas que fazem do ciclismo uma terapia, uma atividade no dia a dia mesmo, né? Positivo, Ana. Sem dúvida, o principal objetivo nosso é fazer as pessoas se apaixonarem por isso. Não, a gente brinca que o maior competidor somos nós mesmos. Então, um evento como esse, se você largar e andar 51 quilômetros e chegar, você já tem direito à medalha. Por isso que todos os atletas que participam com a gente, têm direito a uma medalha. Então, você chegou, você já recebe a sua medalha do Eucalipto Ride. Se você estiver entre os primeiros colocados, você sobe, não pode. Mas o principal é esse, é tirar o pessoal de dentro de casa, sair do sofá, porque nesse novo normal que a gente está vivendo, não tem mais lugar para sedentarismo. A gente tem que se movimentar. O nosso corpo foi feito para se movimentar. E a bicicleta é um esporte que não tem impacto. Você trabalha na inércia, ele dói suas pernas, mas na hora que você termina aquele pedal longo, você fala, nossa, eu quero fazer de novo. Então, o intuito é esse, é tirar o pessoal de casa e praticar esse lindo esporte que é o ciclismo. Maravilha. Gente, se você quiser conhecer um pouquinho mais do mundo do ciclismo, inclusive, fica o convite, então, na próxima semana, no próximo sábado e domingo, no Arena Mix, para quem está aqui na cidade, né, Tiago? Vai ser durante todo o dia, o pessoal vai estar lá, vai ter toda uma estrutura com as equipes, as pessoas vão poder conhecer um pouquinho os ciclistas, né? É isso aí. Arena Mix, vamos estar lá esperando toda a população de Três Lagoenses. Agora, essa semana, a gente vai entrar com um trabalho mais direto. A gente quer ir nas escolas, chamar as crianças que quiserem participar do Eucalipto Rádio, que também vai ter a medalhinha para quem quiser brincar ali no Arena Mix, fazer um circuitinho ali, tá? E parabenizar essa iniciativa do secretário. A gente nunca viu Três Lagoas tão movimentado esse último mandato, né? Eu passei a ficar um pouco mais perto disso devido ao esporte. Você vê tantas realizações, amanhã o Open de Karatê, é fantástico. Inclusive, vou estar lá prestigiando, prestigiar o 66 Anon, levar a minha filha, porque às vezes a gente leva para assistir e sai um atleta, né? A criança se apaixona pelo esporte. E é isso que a gente tem que fazer. Parabéns, secretário Realino. Temos que trabalhar mesmo e levar uma cidade como Três Lagoas a nível nacional, que é isso que a gente merece. Tá certo, meninos. Obrigada, Thiago. Obrigada, secretário, pela presença de vocês. E boa sorte aí nessa competição e também na Sejuvel, viu, secretário? Obrigado, dona. Um abraço a você e a todos os ouvintes do recente. Obrigado, Júlio. Obrigado. Tá aí, gente. É Três Lagoas movimentada, né? No setor de esporte, no setor aí de tantos, né? Para tantas modalidades esportivas, ciclismo, karatê, futebol. Isso é bacana. É importante participar e você prestigiar. Oi? Pode ir. Não é um evento da Sejuvel, mas a gente recebeu um convite da Associação de Ferradura convidar também para que domingo, agora, né, depois de amanhã, a grande cavalgada lá com a comida do arroz trompeiro lá, para o pessoal prestigiar lá no Arapuá.